Tem 16 processos 48.500, 16.98, 2.004, 46. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do despacho 2008 de 2011, que resolveu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia a requerimento da referida empresa de alteração do prazo de prorrogação de concessão da usina hidroelétrica Xinguó, de 20 para 35 anos, com recomendação de indeferir o pleito. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 3 de outubro de 1945, o Governo Federal editou o Decreto 19.706, que otorgou a Chesse, por 50 anos, sob o regime de serviço público, a concessão para aproveitamento progressivo de energia hidráulica do Rio São Francisco, no trecho compreendido entre os municípios de Juazeiro, Bahia e Piranhas, Alagoas, o qual contempla, dentre outros, aproveitamentos hidroelétricos ou aproveitamento relativo ao HS Xinguó. Em 11 de novembro de 2004, com fulcro no artigo 19 da Lei nº 90.74.95, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria nº 290, que prorrogou por 20 anos, contados a partir de 9 de outubro de 1995, a concessão para exploração da UHS Xinguó. A prorrogação foi formalizada por intermédio do contrato de concessão nº 6.2004, firmado em 12 de novembro de 2004. Em novembro de 2004, a Chesse protocolou a notificação para ressalva de direitos referente à solicitação de ampliação do prazo de prorrogação da UHS Xinguó, de 20 para 35 anos. De 2004 a 2011, o processo foi objeto de instrução e análise na SCG, na Procuradoria-Geral e pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético no âmbito do MME. Em 10 de maio de 2011, a diretoria da ANEL apreciou a matéria e, diante das análises efetuadas pela SCG e pela Procuradoria-Geral, proferiu o despacho nº 2.008, no qual se decidiu por encaminhar ao MME o requerimento da Chesse de alteração do prazo de prorrogação da concessão da UHS Xinguó de 20 para 35 anos, com recomendação de indeferimento do pleito. Por meio das correspondências sem números de 27 de maio de 2011, a Chesse encaminhou o pedido de reconsideração à ANEL, apresentando as razões de fato e de direito que fundamentaram o pedido de reforma da decisão contida no despacho 2008 de 2011. Alegou a Chesse que o pedido originalmente formulado não se fundamenta no artigo 20 da Lei 9074 de 1995, adotado pela ANEL como premissa para a decisão e que a Lei 9074 de 1995 prevê um sistema de transição específico para regime de concessão atinentes ao setor elétrico. Assim, solicitou a reconsideração da decisão contida no despacho 2008 de 2011 para que a ANEL recomende ao MME uma das seguintes soluções para o caso da UHS Xinguó. Aplicação da regra de transição contida no artigo 1º, parágrafo único, a linha D do Decreto 1717 de 1995, de modo que a data de início de operação da UHS Xinguó em sua plenitude da UHS Xinguó, seja 22 de agosto de 1997, seja considerada como termo inicial para os prazos dos 30 anos relativos à concessão iniciada antes da Lei 8987 de 1995. Aplicação por analogia do artigo 20 da Lei 974 de 1995, de maneira a reconhecer que a prorrogação da UHS Xinguó deveria ter sido dado ao menos por 35 anos, contados de 22 de agosto de 1997, data de sua entrada em operação, ou a celebração de novo contrato de concessão com a CHESF específico para a UHS Xinguó, na linha do que prevê o artigo 42, parágrafos 3º, inciso 1 e 6º da Lei 8987 de 1995, ampliando seu prazo de exploração de forma a garantir a efetiva indenização dos investimentos ainda não integralmente amortizados ou depreciados, e preservar, sim, a original expectativa de equilíbrio econômico e financeiro do empreendimento. Em 30 de agosto de 2011, a Procuradoria Geraldo Anel emitiu o parecer 555, em que examinou a juridicidade do pedido de reconsideração da CHESF. É o relatório. Procuradoria. Ao invés da Procuradoria, aplica seu caso concreto, o artigo 19 da Lei 9.074-95, não havendo lacuna legislativa, ser suprida por eventual recurso de analogia. Nesse sentido, reitero o teor do parecer 555, em 2011, apendo pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o pedido de reconsideração por tempestivo. A CHESF alegou que a decisão recorrida adotou uma premissa equivocada, pois jamais formulou o pedido de aplicação do quanto disposto no artigo 20 da Lei 9.074-95, tendo utilizado a referência ao artigo apenas, e tão somente, como uma forma de analogia. Esclarece-se que o dispositivo aplicável à prorrogação da concessão da OHS em Go se encontra no artigo 19 da Lei 9.074-95, que fixa o prazo máximo de 20 anos. A incidência desse dispositivo legal ao caso da OHS em Go foi examinada quando a edição da portaria MME nº 290, de 2004. Segundo a Procuradoria, existindo uma norma abarcando a prorrogação da OHS em Go se torna impossível a utilização da analogia para regular uma situação prevista pelo legislador. Quanto à possibilidade de ampliação do prazo com suporte no permissivo do artigo 20 da Lei 9.074-95, o parecer 47 de 2011 expressamente ressaltou que a situação jurídica da OHS em Go não se enquadra no artigo 20 da Lei 9.074-95, uma vez que a CHESF deixou de apresentar o plano de conclusão aprovado pelo poder concedente, requisito exigido pelo dispositivo legal. Desse modo, compartilho do entendimento da Procuradoria-Geral no sentido de que a analogia não pode ser utilizada para justificar o descumprimento dos requisitos exigidos pelos incisos do artigo 20 da Lei 9.074-95. Quanto ao pleito de aplicação do artigo 1º, parágrafo único, a linha D do Decreto nº 1.717-95, de modo que a data de início da operação da OHS em Go em sua plenitude, seja 22 de agosto de 1997, ela seja considerada como termo inicial do prazo de 30 anos relativo à concessão iniciada antes da Lei 8.987-95, transcrevendo-se o disposto na íntegra para melhor balizar a análise. E aqui eu reproduzo o artigo 1º do decreto. O parágrafo único do artigo 1º do Decreto 17.17-95 elenca de maneira sucessiva os prazos de concessão que devem ser considerados para prorrogação. Segundo a Procuradoria, as hipóteses mencionadas nas alinhas possuem natureza excludente das posteriores, ou seja, emergindo a possibilidade de subsumir o caso concreto na linha A, afastando definitivamente aquela esmiuçada na linha B, e assim em diante, até que reste apenas a hipótese da linha D, tal como o pleiteia recorrente. A linha A não se aplica, pois a época da edição do Decreto 17.17, em 1995, ainda não havia sido firmado contrato de concessão para a geração de energia elétrica entre a União e a CHESF referente ao aproveitamento hidrelétrico da UHE Xinguó. O caso da UHE Xinguó, no entanto, amolda-se a hipótese da linha B, visto que a CHESF já tinha concessão para o aproveitamento progressivo de energia hidráulica do Rio de São Francisco por 50 anos, conforme estabelecido no Decreto 19.706-45. Ademais, esse foi o prazo que o próprio Poder concedente levou em consideração quando da celebração do contrato de concessão de geração nº 6.2004 e da prorrogação da concessão da UHE Xinguó por meio da portaria MME 290 de 2004. Portanto, não procede o pleito de aplicação do prazo estabelecido na linha D do parágrafo único do artigo 1º do Decreto 17.95, por 30 anos, a contar da operação comercial aplicável tão somente para aqueles empreendimentos cujos outorgas ou respectivos contratos não fixavam prazo de exploração. Quanto ao pedido de celebração de novo contrato de concessão, ampliando o prazo de exploração da UHE Xinguó, na forma do artigo 42, parágrafo 6º da Lei 8.987.95, a Procuradoria Geral observa que o artigo trata das hipóteses de concessão precárias, vencidas ou com prazo indeterminado, o que não se aplica ao caso da UHE Xinguó, que possui ato de outorga e contrato de concessão com previsão expressa do termo final da concessão em 2 de outubro de 2015. Adicionalmente, é importante registrar que o objeto desse processo é a prorrogação da concessão, o qual não se coaduna com a proposta de celebração de novo contrato de concessão feita pela Chesf. Não menos importante, a Procuradoria Geral da ANEL também não vislumbrou o vício de ilegalidade no contrato de concessão nº 6.2004, que justificasse a desconsideração de seus termos para a celebração de novo contrato. Analisados os autos, verifica-se que não existem novos elementos capazes de alterar a recomendação de indeferimento do pleito da Chesf, formulada pela Procuradoria da ANEL no parecer 555-2011, cuja fundamentação adoto em sua integralidade neste voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48-500-0016-98-2004-46, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Chesf em face do despacho 2008-2011 para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão? Quem tem dúvida? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O instituto decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Chesf em face do despacho 2008-2011 para o numérito negar.